As das cantoras e apresentadoras Mara Maravilha e Mariane acusam uma gravadora de ter aplicado um golpe, Roberta. É, eles compraram discos e outros itens de colecionadores não receberam absolutamente nada. As próprias artistas chegaram a publicar nas redes sociais o cancelamento com essa empresa. Mara Maravilha e Mariane, que fizeram muito sucesso com o público infantil nas décadas de 1980 e também 90, explicam que acreditaram em falsas promessas. E fizeram um acordo comercial com a gravadora chamada Spin Music. Mas, segundo elas, nada foi cumprido. E alguns fãs tiveram prejuízo ao tentar comprar coleções de CDs e discos de vinil das artistas que foram oferecidos no site da empresa. Até agora, a gravadora não entregou os produtos nem fez a devolução do dinheiro. Esse colecionador comprou quatro CDs da Mara Maravilha, mas até hoje não recebeu nada nem teve o problema resolvido. Anderson acreditou na gravadora porque a própria Mara Maravilha anunciou o acordo. A Mara fez um vídeo na rede social dela dizendo que tinha fechado o contrato com uma nova gravadora e que essa gravadora ia relançar toda a discografia dela. Que aí, aí vocês vão ver novidade. Mas, diante de tantos problemas e reclamações dos fãs, a própria artista resolveu divulgar uma nota nas redes sociais, cancelando o acordo comercial. Mara comunicou que tinha feito o destrato comercial com a gravadora, inclusive proibindo qualquer veiculação de produto, serviço ou material em nome dela. E afirmou ainda que se solidariza com os fãs que tomaram prejuízo. Diz que foi tão vítima quanto eles. Mariane foi além e gravou um vídeo comunicando o fim do acordo com a empresa. Esse é um documento. É um destrato com a gravadora. Tá vendo só? Entramos em contato com as assessorias da Mara Maravilha e Mariane, mas elas não quiseram se pronunciar. Anderson acha que todos os consumidores caíram num golpe. Porque já faz mais de um mês que a gente tenta. Se você insiste muito em querer receber, eles cancelam o pedido e não fazem o estorno. Outros artistas também tiveram prejuízo com a Spin Music. A cantora Ana Paula Gomes fechou um acordo para comercialização de material e divulgação da artista. Mas nada foi cumprido. Então ele sempre prorrogava os prazos. Isso era praxe dele. O prejuízo financeiro dela já passou dos 10 mil reais. Ana Paula já registrou um boletim de ocorrência contra a empresa. Fãs da Mara e Mariane também se juntaram para denunciar a gravadora. Existe a suspeita de crime de estelionato. Se constatar que realmente a empresa agiu de má fé, é crime, é estelionato. Na mensagem fixada na primeira página do site, a gravadora reconhece o atraso. Mas diz que tudo o que foi pedido será entregue. E abre a possibilidade de devolver o dinheiro para quem fizer o pedido por e-mail. Tentamos ligar para o telefone de Daniel Moreira da Silva, mais conhecido como Daniel Musso, dono da Spin Music, mas sem sucesso.